Clênio, aos 11 anos de idade, minha mãe me colocou na escolinha de Karatê e eu tive a oportunidade de ter meu professor, o Emerson Nascimento, me apoiando muito em competições e sempre me apoiando a treinar e eu sempre corria atrás. Eu participei de vários campeonatos. Então você já participou de vários campeonatos e já teve muitas conquistas, César? Já sim. Essas duas aqui são as minhas maiores conquistas, que são o que eu fui vice-campeão brasileiro de Karatê. Em 2011 e em 2012, nas categorias 14, 15, 16 e 17. Agora com relação à seletiva, que é a próxima competição que você vai participar já para os próximos dias. Como aconteceu o convite? Bom, não é bem um convite, mas eu como atleta venho treinando muito e correndo atrás desse sonho. E eu tenho sempre o sonho de estar representando a Lagoa Formosa e representando Minas Gerais nessas competições internacionais. Essa seletiva é para mim ir no sul-americano e representar a seleção brasileira de Karatê. Então quer dizer que a seletiva não deixa de ser então uma competição. Na verdade ela é uma competição, né? É, na verdade ela é uma competição. Lá é uma seletiva. A gente faz lutas contra atletas do Brasil inteiro. E aí eu tenho o sonho de representar a Lagoa Formosa, Minas Gerais, e representar o meu Brasil no sul-americano. Essa seletiva, a diferença com relação a competições é no que se tange às premiações. Porque nas outras competições a premiação são medalhas. Nessa seletiva é acesso à participação do sul-americano, não é isso? Sim. Com essa seletiva eu ganho uma vaga para o sul-americano e ganho uma vaga na seleção brasileira de Karatê. Ô César, tem alguns esportes no nosso país, aliás no mundo, que tem muita flexibilidade para conseguir patrocinadores. E não é o caso do Karatê. Eu acredito que para você exercer de forma flexível esta profissão aí de lutador de Karatê, tem sim as suas dificuldades. E você precisa de patrocinadores. Eu questiono com você exatamente essa questão. Como está? Você tem recebido muito apoio ou realmente tem passado por momentos complicados para regimentar patrocinadores? Graças a Deus, ô Clênio, eu tenho buscado meus patrocinadores e apoiadores e correndo atrás. Esses que estão aqui são os meus apoiadores e eu tenho um patrocinador oficial, que é a Prefeitura Municipal de Lagoa Formosa. Ela está me ajudando e me apoiando no esporte e apoiando também eu correr atrás desse sonho. Você está com um banner aqui da Prefeitura, né? Vou estar levando. Patrocinador, Município de Lagoa Formosa 2013-2016, referindo a esta administração, administrando com responsabilidade. Esse apoio, né, César, ele é fundamental, né? Muito fundamental. Eu agradeço ao prefeito Zé Amorim, que está me apoiando, agradeço à Prefeitura e todos os colaboradores. Voltando ainda com relação à seletiva, quanto tempo que o César vem se preparando para participar dessa competição? Bom, eu fiquei sem competir dois anos, mas agora eu voltei a treinar focado, desde o ano passado, sem parar, e estou focado para conseguir essa conquista e eu vou conseguir essa conquista. Se você sair bem nessa seletiva, existe a probabilidade, César Augusto, de você, de repente, ser convocado para a seleção brasileira de Karatê? Sim, como eu falei na resposta anterior, se eu ganhar essa seletiva, eu vou estar sendo classificado por sul-americano, e se eu ganhar o sul-americano, eu vou ter uma vaga no pan-americano de Karatê também. Aí sim seria a realização de um grande sonho. Com certeza. O pan-americano de Karatê e o sul-americano são as maiores competições internacionais a nível, assim, internacional, né? Mas, que eu falo, por exemplo, é a maior competição que um atleta pode conseguir, assim, nas categorias de base. Eu acredito que o pessoal de Lagoa Formosa fica muito feliz em saber que tem no César Augusto, né? Um atleta que, de repente, possa representar a nossa cidade na seleção. O que temos a dizer para você, César? É boa sorte que o Senhor Jesus possa te abençoar e que você vá com muita determinação, com muito labor para que você realmente, não só consiga os resultados que você projetou, como também possa representar a nossa cidade. Bom, Kreni, muito obrigado. Eu quero agradecer a você do Lagoa Acontece, que está me dando essa oportunidade. Agradecer à Prefeitura, que é a minha patrocinadora, os meus apoiadores, principalmente, meu pai e minha mãe e meu técnico, Emerson Nascimento, da Academia Kiai. E aí E aí